Chegando aqui ó, na casa do Diego, aqui ó, já todo preparado. Eita nós, olha só a mudança, olha a mudança da pessoa. Gente, olha aí ó, mala, cadê ó, mala, cobertor, travesseiro, aguinha, o terno do cerimonial. Tudo bom? Tudo bem. E aí ó, vamos que vamos, vamos viajar? Vamos, a gente tá muito animado. Casamento, evento, fora de Presidente Prudente, Paraná, partiu Paraná? Partiu. Vamos que vamos. Vamos lá. Beijo. Agora é a vez de buscar a Tati, já passando, olha lá, a família inteira pra despedir dela. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia? Oi Pedro, tudo bom? E a Tati aqui ó, preparada. Eu que tô. Bora pro Paraná. Vamos que vamos. E o maridão, o maridão, vai ficar com saudade, marido e filho, ó, ó, vou ficar com saudade. Já tá chorando, Daniel. Vamos que vai. Ah, não chora não, olha lá, o Pedro tá chorando. Não, não. Não cheio de vergonha. Vamos pro frio? Vamos, né, fazer o quê? Evento lá no Paranazão, vambora. Vamos realizar mais um sonho. Partiu. Amém. Vamos com Deus. Vamos que vamos. Vamos pro Paraná fazer evento. Tchau. Música Em viagem, nós demos uma paradinha aqui, ó, armazém do coco, ó, aqui é o armazém do coco, nós vamos fazer um casamento amanhã em Porecatu, e depois a festa vai ser numa linda fazenda, aqui na região, ó, entrando aqui, ó, no armazém do coco, vou mostrar um pouquinho pra vocês, que lugar lindo aqui, ó, na entrada, olha isso aqui, ó, é uma churrasqueira bem diferenciada, onde eles assam costelão, ó, aqui tem almoço, jantar, pizza, tem uma variedade de alimentação, e aí eles fazem o costelão aí, nessa churrasqueira, que é bem diferente da nossa, né, que é tradicional, a churrasqueira tradicional ou imprudente, que faz muita a costela de chão. Descendo aqui, ó, tem escada, deixa eu ir aqui, ó, pela lateral, aqui, ó, as mesinhas, para o pessoal que vai parar para fazer um lanchinho, sentar, e deixa o outro lado aqui, ó, porque armazém do coco, olha aqui, ó, quanto coco, olha, vários, ó, coco verde, coco seco, água de coco, e aqui, ó, docinhos, lá em cima, armazém do coco, e aqui, ó, a entrada, vou entrar aqui junto com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho, peraí, vou pegar aqui, ó, cartãozinho, passar na catraca, e olha que lugar maravilhoso, gente, ó, olha que espaço enorme, aqui, ó, a Tati, né, Tati, deu uma paradinha para a gente conhecer o armazém do coco, tomar uma água de coco, lugar perfeito, vamos lá, vamos ali vir mostrar, aqui, ó, o restaurante, hoje nós vamos vir jantar aqui, ó, a gente vai comer uma pizza nesse restaurante, e sabe quem vai cantar aqui? Sofia Moreno, nossa conterrânea, lá, as meninas aqui, ó, que trabalham aqui, super simpática, Jéssica, as outras aqui, ó, cadê elas? Aqui, gente, o pessoal aqui, atendimento nota mil, e agora eu vou aqui fora, mostrar para vocês, olha que lugar lindo para comer um lanchinho, solzão, deixa eu pôr aqui, meu óculos de sol, olha a vista daqui, gente, olha isso, que lugar encantador, lindo, 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 eu amei, e aqui, olha só, as mesinhas aqui, ó, você pode comer lanchinho, é, água de coco, tem uma variedade de coisas, e lá no fundo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, lá, ó, tem parquinho também para criançada, lugar perfeito, vou virar a câmera aqui, para fazer algumas imagens, para vocês conhecerem esse lindo lugar. E como não tomar, claro, aguinha de coco, com os meus companheiros de trabalho, aqui, ó, a amiga já trouxe para nós, ela disse, ó, que é fresquinha, tem garrafa de um litro, tem de 500 ml, e o coquinho gelado também, a gente preferiu essa daqui, ó, geladinha, ó, 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 vamos hidratar, porque tem trabalho, e tem pé na estrada ainda, né, vamos que vamos, e corre que corre. Também tem parquinho, vou mostrar para vocês aqui o parquinho, para criançada. Gente, nós chegamos aqui na fazenda, e olha isso aqui, ó, árvore dos desejos, e aí, a gente vem aqui, tem uma árvore cheinha de pedidos, dizem que quando você põe um papelzinho aqui, ó, papelzinho não, ó, quando você põe a madeirinha aqui, ó, qual o pedido dos que realiza, olha que legal, uma árvore seca, cheinha, ó, de pedidos, ó, da madeira, essa árvore aqui na fazenda é chamada de árvore dos desejos, interessante, né, eu vou mostrando mais bocadinho de tudo que tem aqui no Paraná. Uma escadaria do restaurante aqui da fazenda, e aí você desce aqui ao barzinho, ó, olha isso, olha que charme, aqui em cima, ó, você vê a madeira, lá em cima, ó, já dá para ver, isso aqui é uma mesinha, vou mostrar para vocês onde essa mesinha vai dar, e aqui, ó, olha que interessante, ó, bem antigo, o pessoal está escutando, ó, o pessoal andando lá em cima, aqui, a pia, olha que legal, vou mostrar um pouquinho para vocês, é muito legal, porém é muito sinistro, olha aqui, ó, dá a impressão que é aquela época dos escravos, sabe, mas eles arrumaram aqui, ó, o barzinho da fazenda, mesinhas, aqui, ó, lá o barzinho, pia, aqui em cima, ó, essa madeira aqui, ó, dá lá onde o pessoal, onde fica o restaurante, que eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, a porta, olha que porta linda, e aqui os detalhes, ó, ó, olha aqui, ó, olha isso, olha que bonito, as cestas, bem rústico, e eles conservaram até a parede aqui, ó, rústica, ó, que dá um charme para o lugar, e desse outro lado aqui, um pouquinho da história do lugar, ó, as fotos, com um pouquinho da história daqui da fazenda Santa América, é um lugar super legal para passear, aqui, ó, a escadaria, o Celso já chamou da gente para subir, porque ele chegou primeiro aqui na fazenda, ele vai filmar o casamento, chegou primeiro que a gente já conheceu todo o lugar, olha, olha, gente, ó, as correntes, vocês conseguem ver aqui, ó, olha aqui as correntonas, nossa, chique, hein, chique lugar, hein, amor? Olha lá, o Celso ali, olha o Celso ali, vamos lá, que lugar lindo, gente do céu, olha lá os noivos, ó, lá atrás, a gente vai chegar lá, que lindo que é aqui! Nossa, gente, olha o tamanho desse lustre, que lindo! E depois eu vou mostrar todos os detalhes para você, olha o casal aqui, ó, aqui, ó, já estamos esperando aqui, ó, o Diego e a Gabi e, claro, quem que é? Quem que é essa aqui? Quem que é? É a Daminha! Você, que linda! E depois eu vou mostrar tudo, de cada detalhe da fazenda e do casamento deles também, né? Tchau, pessoal aqui! Gente, olha aqui, ó, a gente veio fazer o casamento do casal, e olha aqui, ó! Ainda vem comigo! Ó, amigo! E a do Celso também tem um presente! Olha que chique! Eu gostei do Lu, 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 ó, gente, tá aqui, ó, a gente xeretona aqui, ó, um vinho para a gente tomar e lembrar do casal. Obrigada, pelo carinho, viu? Que chique, gente! Aqui, ó, vou levar um vinho para o Presidente Prudente, ó! Obrigada! Pessoal, todo mundo aqui na base da etiqueta, tá? A Tati aqui comendo, né? A Tati é super bacana, uma pessoa maravilhosa, tá o Diego aqui, ó! Só vai ligando! Rasgando uma pizza! Só deixou, ó, uma azeitona! Essa aqui é a pizza, essa aqui, ó! Essa aqui é a Ana Cavalheira, dá uma olhada! Ó, essa aqui é a pizza do Diego, ó! Dá uma olhada pra você ver! E essa aqui é a pizza da galera, ó! Ó, imagina! A Ana e o Serra tá escondendo, porque comeu demais também! Ó o Lucas, ó! Só conversando com a Milena! O Lucas só bebe, só cerveja! Ó o Lucas, só cerveja! Mais uma, pai! Mais uma, pai! Agora, Tati, eu vou falar pra você! Esse sorriso, ó! Amanhã eu quero ver, viu, Tati! Ai, que dor na perna! É o peso! Agora o Diego, uma etiqueta que só vem, ó! Chique! E aí, Ana Cavalheira? Graças a Deus! Tá contente, feliz? Mais um casamento, um Paraná! Um frio aqui! Onde você tá? Eu tô... Onde que é aqui, gente? Bela Vista do Paraná! Bela Vista do Paraná, mas um casamento... Paraíso! Bela Vista do Paraná! Mas o casamento é poricatu, numa fazenda chamada Santa América! Vamos lá, né? Acordamos, ó! Já nos arrumamos, estamos prontos para o cerimonial, ó! Fazenda Santa América! Nós estamos indo para a Poricatu! Fazer o casamento! E depois a festa vai ser aqui na fazenda! O Diego já tá aqui, ó! Pegando o buquê! Também vamos levar o buquê da noiva! Olha lá, ó! A Tati tá fechando o quarto dela! O Diego fechando o quarto dele, ó! Todo mundo se preparando! Olha o buquê aqui! Olha lá! Tati lá fechando! E olha que lugar lindo, gente! Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês! Vamos tomar café! O café da fazenda! E, ó! Aqui, olha que bonito o chão! O SIDEC! Lindo! E, ó! Olha que lugar lindo! Do outro lado, ó! Tem a casa da fazenda! Onde nós vamos tomar o café da manhã! Aquele cafezinho que a gente tanto ama, né? Música A fazenda Santa América, o Diego já tá aqui, ó! Tati também! Olha com quem eu tô aqui, ó! Dona Raquel! Oi, pessoal! Bom dia! Dona Raquel é proprietária da fazenda, né, Dona Raquel? Sim! Gente, ela é muito carinhosa, hospitaleira! Nos atendeu aqui com o maior carinho, né? Linda a fazenda! Eu vou mostrar para o pessoal aqui na internet, viu, Dona Raquel? Tá certo! Sinto bem-vindo! Obrigada! Aqui, ó! As nossas amigas! Essa aqui eu esqueci o nome! A Edilane! A Edilane e a Rose! Também, gente! Ontem nós viemos aqui à noite e elas estavam... Nossa! São super carinhosas com a gente! Obrigada por nos tratar desse jeito, carinhosamente! Super receptivas! Parabéns pelas funcionárias, viu, Dona Raquel? Gente, olha aqui, ó! Café da fazenda, bolo da fazenda, ó! Que elas prepararam para a gente com o maior carinho! E agora a equipe vai tomar o cafezinho, né? O cafezinho que a gente tanto ama! A equipe já, ó, tomando o cafezinho! Bom, Diego! Bom, Tati! Incrível! Bem da fazenda mesmo? Bem carinha de vó! Carinha de vó, né? Ai, que delícia! Agora vou tomar o meu cafezinho, que a gente ama, para despertar aí, porque hoje o dia promete! Chegando aqui, ó, na sala da fazenda! Olha que sala mais linda! Ali tem um piano também, ó! Que lugar lindo, super aconchegante! Olha, tudo em madeira, ó! Olha os tapetes, que coisa mais linda! Olha esse tapete! Olha aqui, ó! Escadaria, ó! Tudo de madeira! Olha o relógio Cuco lá atrás, ó! Bem antigo! E aqui, ó! Um pouquinho! Daqui a pouco eles vão tirar a capa do piano também, ó! Lugar lindo, lindo, lindo! E, claro, vou fazendo umas imagens aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais da fazenda Santa América! De mais feliz que eu saio, só levo a certeza de que muito bom que eu sei O mar da sei Conhecer as manhas e as mães O sabor das massas e das maçãs É preciso amor, para poder pulsar É preciso paz, para poder sorrir É preciso a chuva, para flui É isso que cumprir a vida Seja simples, permite, cumprir a margem A árvore dos desejos E todo mundo que coloca Um Uma madeirinha dessa Escrito O desejo Aí, ó! Se realiza, ó! Tá vendo, ó! Aqui cada um tem um pedido Nosso casal colocou aqui, ó! Os pedidinhos E hoje se cumpriu Que era casar aqui nessa fazenda E eu, o Diego, a Tati, ó! Já colocaram, ó! Já vamos colocar também, né, Diego? Né, Tati? Sim! Né? Aqui, ó! Ó! Olha que árvore legal Que ideia ótima! E se realizar, a gente vai vir aqui, ó! Comemorar! 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 Aqui na fazenda Vamos lá, então! Pedido feito! Ando devagar Porque já tive pra nós Sem o gosto de sorrir Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Sou devagar Bom dia! Bom dia! Bom dia! Partiu prudente! Partiu prudente! Foi uma festa linda, maravilhosa Nessa fazenda Dormimos aqui com a noiva E estamos indo embora Agora pro presidente prudente Com a equipe Agora é só descansar um pouquinho Beijo! Boa viagem! Tocamos dias Pela noite Estrada eu vou Estrada eu sou Boa viagem! Boa viagem pro Obrigado.